Olá, segurança Maquel, sabe onde estamos, a minha irmã? Nem deixou nem eu falar, não é agradecido. Eita, o que está arranjando por lá? Uhum, por isso. E peando pela janela. Cadê o segurança Maquel? É estranho. Ele não... Ai, cara. Você não vai acreditar que está aqui. Você não vai acreditar. É o Puppet Guy. Não, cara. Não acredito nisso. Aquele malvado dele. E agora? Não temos outro jeito. Hello, hello, guy. Não disse. O que está? Não, pulo, pulo, pulo. Não, não. É... Hum... Nada de mal. Hum... E agora? O que está fazendo? Boni... Interacto, Boni. Interacto, Catáculo. O pão nem começou bem. Vai. Uhum. Uaaaa. Uaaaa. Puppet Baloboy Golden Fred Ah, que safadeza Que safadeza, o Toy Freddy mandando a gente Tão fácil Tchau 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 É melhor vocês não se aproximarem Que eu tenho uma arma na minha mão Não tem outras Nem a sua arma nem me impede Impossível Por que você não morre? Sou uma fantaima Galera Olha que eu vou resolver isso depois Vai dar errado Vai dar uma média Cosma Cadai Quar Não dá Aaaaaah! 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 Parai 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 Hum Toda em frente Parai Parai Ave Parai Parai cara o balão boy vem voando a cara de repente na última hora na última hora todo zui balão boy safado do golden Isso é um canto cruído, gente. Isso é um canto cruído, nunca mais você vai voltar.